E esse não é o jeito certo de alguém crescer Mas ele matou meu pai, o que posso fazer? Por isso o Asker é de não os imorrer Até o dia que seu sangue e minha dada vão conhecer Me deixa E hoje eu tô de bobeira Bobeira E aí galera que tá aí de bobeira, tudo bem com vocês? Tá começando mais o de bobeira Trazendo mais um react de 7 minutos aqui no Drop 777 Hoje é 7MZ Records E o rap é... é o que, é o que, é o que? Rick and Morty Trazendo Pedro Alves e Pablo Matheus Produção do 808 Under Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho Chama a galera pra colar pra chegarmos até 50 mil inscritos até o final do ano E também me segue lá, ó Nesse linkzinho que tá aqui na tela, lá no site roxo Pra acompanhar lives reagindo a animes Coisa muito maravilhosa, muito bonita de Deus mesmo Então vamos trazer Será que vai vir um beat parecido com a intro? A intro de Rick and Morty Gente, tá aqui, eu tô curioso, tô curioso Então vamos para o react Com todas as plataformas digitais Qual é o meu com o Mickey? Pica o Rick ali embaixo Parece um olfato do... Desenvolve a nerd Oh, terror Sci-fi Hum Atravesei um portal, parei no multiverso Essa trip é muito forte Tô ganhando um rolê por universos paralelos Tem que você tomou, mano Tem que você tomou, mano Acabesei um portal, parei no multiverso Essa trip é muito forte Tô ganhando um rolê por universos paralelos Tem que você tomou, mano Travesei um portal, parei no multiverso Essa trip é muito forte O que é que ele leva? É muito forte Tô dando um rolê por universos paralelos Aparecendo Rick e Morty Atravacei mortal, parei no multiverso Essa trip é muito forte Tô dando um rolê por universos paralelos Aparecendo Rick e Morty Morty Olha! Olha onde é que é? Vamos lá! Tô me sentindo Tô sentindo Cala, cala E eu sigo até o infinito Atravessei um portal, parei no multiverso Essa trip é muito forte Tô dando um rolê por universos paralelos Tá parecendo Rick e Morty Atravessei um portal, parei no multiverso Essa trip é muito forte Tô dando um rolê por universos paralelos Tá parecendo Rick e Morty Pedro Alves Muito bom, muito bom, muito bom Rapaz, esse realmente foi uma viagem, uma trip muito forte Muito forte, estilo Rick e Morty Morty Muito maneiro, gostei, gostei da batida Meio trap, meio tranquilão Relax, na paz, de boa Vamos dar aquela tranquilizada pra gente começar a semana mais de boa Com um pezinho um pouquinho mais no freio, tá certo? E é isso aí galera, gostei bastante Trazendo aí o Pedro Alves e o Pablo Matheus Foi uma combinação muito boa de vozes O Pedro tem um timbre mais agudo O Pablo tem um que mais gravezão assim Deu um contraste maneiro na hora da letra aí Na hora de cantar, na hora de mandar o verso Muito maneiro mesmo Se você gostou também Deixa o like, se inscreva no canal Ativa o sininho Chama a galera pra colar Pra chegarmos até 50 mil inscritos até o final do ano Muito obrigado galera Vocês são fuedas Valeu mesmo, um beijo Tamo junto Fui!